Pensando no melhor para nossos alunos, a Prefeitura de Lagoa do Carro, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, está ampliando a escola da Goberto Lobo. Está sendo construída uma nova sala e uma dispensa para proporcionar um ambiente ainda mais humanizado para nossos alunos e funcionários. Estamos aqui na escola da Goberto Lobo, na diretora da Escola da Goberto Lobo, na conclusão da entrega de mais uma missão aliada. Uma escola que sofreu uma reforma há pouco tempo e, graças ao trabalho, à dedicação dos nossos professores, da gestão escolar, na volta às almas, agora em 2022, a escola não pôde os alunos. Isso é um sinal muito positivo. Na hora que a escola está alunada, os pais leem em busca de uma vaga, isso é a extraença do trabalho que a escola está fazendo. E fomos obrigados no tempo récord em que, no resto, aliás, uma sala de aula, que ainda está na parte externa aqui em construção, como você pode ver, os nossos pedreiros, o nosso equipe ainda nos retoques finais, na parte externa da escola, na sala de aula. Mas dentro, a sala está prontíssima para, na segunda-feira, receber os nossos alunos. A escola da Goberto Lobo, hoje, conta com mais de 500 alunos, não é, diretora? Mais de 500 alunos do ensino fundamental, e a gente só tem a agradecer. A educação cresce, o povo se fortalece, porque o povo educado é o povo forte. É o exemplo da gestão aqui de Lagoa do Carro. Cuidado da cidade está aí, é compromisso de todos. Isso é a Prefeitura de Lagoa do Carro, investindo no futuro do nosso município. Governo Municipal de Lagoa do Carro, cuida da cidade é compromisso de todos.